Hoje eu vou fazer um teste com essa caneta de pena maravilhosa. Eu vou escolher uma dessas cores pra escrever com a minha caneta de pena. Esse kit, ele é um kit pra caneta tinteiro, que você encaixa na caneta tinteiro e já pode usar. E são 10 cores bem lindinhas. Só que pra eu usar com essa caneta, eu vou utilizar um copinho de shot. Peraí que eu vou mostrar. Eu escolhi esse tom de marrom aqui, aí eu furei a pontinha dele e já joguei um pouquinho aqui no copo. Peguei um papelzinho branco porque essa tinta é marrom, ela vai ficar melhor no branco. Então bora testar agora. Vou molhar aqui a ponta. E agora eu vou escrever caneta. Peguei mais um pouquinho porque eu peguei pouca tinta. Pena.